Uma matinha de cerveja. Uma matinha de cerveja. Uma matinha de cerveja. Tá quente ainda. O teste que eu fiz com o latão. Tá aí. Vamos devagar com dois minutos primeiro. Dois minutinhos. Tem água dentro da latinha. Pode ser que exploda alguma coisa aí. Tchau. Tchau. Vamos adiantar. Olha o cheiro da tinta. Tá saindo fumaça. Saiu um pouco essa fumaça. Chegou ruim da tinta da latinha. Saiu a fumaça. Vamos botar mais dois minutos. Vamos lá. Tinta da tinta. 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 Mas é bom devagar para não explodir a latinha para sair todo o liquido que tem dentro da latinha A pressão aqui, mais um pouco de fumaça Mais dois minutos Pronto, agora não tem muita fumaça Já está vermelhinho lá em cima Agora vou colocar mais cinco minutos e deixar derreter Cinco minutos Três segundos, treze Vamos ver a temperatura que eu tenho lá dentro Vamos ver quantos graus está no dentro Estão vendo o tamanho de 1000 graus quase 288 graus O que eu tenho? Ele queira isso aí Vamos ver como é que está aqui ali. O líquido, o corretor seria deixar mais uns 3, 4 minutos, ficaria completamente líquido, tempo suficiente para derramar em algum lugar, porque está meio sólido ainda, por baixo está bem líquido. Aí já era uma latinha. Dentro também fica vermelho para caramba. Tem uma ideia de como funcionam as coisas, não dá para fazer. Precisa de mais alguma mão aqui. Opa! 600ml, está caindo e já esfriou. Mais uns 3 minutinhos. Fica líquido por mais tempo. Mas como eu não tenho uso para isso ainda, só estou fazendo experiência, não estou com intenção de usar. Fica aí a dica. A minha ideia é fazer uma forminha em baixo, um furo, o domínio vai derretendo em cima, vai escorrendo para baixo e já preenche a forminha. mas por enquanto é só a ideia, põe em prática e leva mais tempo. Olha como é que ficou. Ficou até o formato da forminha que já estava trincada. Ficou igual. Achei de borra por cima, que não foi tirada. A forminha está bem quentinha. Olha que boa madeira. Ficou bem enchendo. Ficou aqui. Ficou aqui, olha. Ficou aqui. Ficou aqui. É isso ai. Vou cuidar do outro aqui. Ficou aqui. Até a próxima experiência maluca. Tchau.